E a fechar, o governo atribuiu a medalha de mérito cultural a João Lopes Filho, um dos mais importantes antropólogos de Cabo Verde. João Lopes Filho nasceu na Ribeira Brava, em São Niclau, em 1943 e segundo recorda o texto da resolução que atribui a medalha de mérito cultural em primeiro grau, que se junta a várias outras distinções e prémios em países de língua portuguesa, é o principal investigador de antropologia e etnologia do país, sendo um dos mais premiados investigadores de Cabo Verde. Como investigador, integra o Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa, o Centro de Estudos Africanos, também da Universidade Nova de Lisboa e o Centro de Estudos de Migrações da Universidade Aberta, também em Lisboa. João Lopes Filho é ainda fundador e presidente da Fundação João Lopes, nome do seu pai e dedicado à cultura, ciência e arte e é igualmente membro fundador da Academia Cabo Verdeana de Letras e da Academia de Ciências e Humanidades de Cabo Verde. E também da Sociedade Cabo Verdeana de Autores. Um homem com uma grande obra cultural, sociológica e que também foi o primeiro professor de língua crioula numa universidade em Portugal. Fica este reconhecimento do governo com a medalha de mérito cultural. João Lopes Filho. Tchau.